Olá, muito bem, estamos começando a partir de agora o programa do carro do seu Auto Shopping Fórmula. Presta atenção porque você já sabe, hein? O Auto Shopping tem mais de mil automóveis esperando por vocês para fazerem as melhores negociações do mercado, lógico. Aqui você entra, tem o conforto, é coberto, não pega chuva, tem uma área muito boa para você andar e procurar o carro que você está precisando, porque é um shopping e porque é um shopping tem sempre vantagens e as vantagens você começa pela Canopos Seminovos, que está começando com a gente, grande Ostiano, tudo bom, meu querido? Bom dia, Davi. Beleza. Começamos com muita promoção e hoje você separou para a gente super ofertas, né, Ostiano? Correto, Davi, vamos começar com esse Nissan March 2011-12 1.6 completo por apenas R$ 24.900. Oh, que legal, está inteiraço esse carro, hein? Agora um outro também muito bonito, olha só. Correto, temos cilindro Cross Focus 1.6 completo, R$ 13.13 por apenas R$ 38.000. Muito bonito também esse automóvel, agora está chegando um sonho de consumo que está acessível, está bom, tem inteiraço também, olha. É o carro-chefe da Canopos, é o Corolla 1414 XE automático por apenas R$ 65.900. Muito quente, 1414? 1414. Muito inteiro esse carro, ao lado, quem não quer um branco, quer um pretão, bom, o Uber está aí, olha. É isso aí, R$ 13.14, 2.0 automático também por apenas R$ 62.900. Os dois são XEI também, né? Os dois são XEI. Isso, maravilha, olha só. Olha, dá uma olhadinha para lá, grande, Vitor. É multimarcas, tem uma variedade de carros aqui com especialidade em Corolla. Agora, presta atenção porque também tem opção de consórcio aqui, né? Você, cliente, quer programar sua compra para final do ano, ano que vem, a melhor opção é o consórcio Canopos. Você não paga juros e a taxa administrativa é a menor do mercado. E é um investimento, hoje, um dos melhores investimentos, porque o juro, de jeito que está, é tranquilo você ter um consórcio Canopos, já está no grupo, não é não? É isso daí. E a facilidade para você adquirir o bem também. Pelo fato da gente ser do consórcio Canopos e a Canopos, ser do mesmo grupo, com cinco dias depois de contemplar, você já está com o veículo na mão. Olha só que maravilha, vale a pena vir para cá, tire todas as suas dúvidas com o grande do Osteano, presidente, o prefeito agora, futuro prefeito de Guilatinga. Agora, só me diga uma coisa, presta atenção porque tudo isso, tem um telefone para você entrar em contato agora. O telefone da loja é o 3.8.4.17.99. 3.8.4.17.99. Agora, se eu quiser ligar para você agora e falar com o grande Osteano e já começar minhas negociações. 6.5.9.649.29.22. 6.5. 9.649.29.22. Osteano, não tem para ninguém, quando eu pensar em supercarros, todos conservados de primeira e um melhor consórcio hoje do Brasil... Sem dúvida é a Canopos Seminovas. Corre para cá e faça um bom negócio, Valerra. É você agora, vamos lá. É isso aí, Davi, agora eu estou com o Wesley. Não é o safadão, hein? Não, não? Não é, hein? Não é. Não, tá bom. Aqui das Seminovas unidas que tem ofertas que não são safadonas, são excelentes. Olha aqui, é o UP, completão 2014-1532.9.6. Tem direção elétrica e tem garantia de um ano, hein? É topo. Bacana, agora tem esse Uno vermelho. Uno 14-15 também, completo. Garantia de um ano, vai com documento pago 2016, só R$ 29,990, hein? Olha o preço, R$ 29,990. Bacana demais, Vitão. Vai mostrando a loja aqui, ó. Logo aqui atrás tem um Prisma. Esse com o pisca ligado, tá lindo. Esse aí é o top, 1.4 LT, completo também, 14-15, só R$ 39,900, Valerra. Top. Bacana, vamos passando. Olha só, tem um K, tem um Nissan, um Versa e agora esse Voyage. Voyage, esse que é o completo também, 1.0 2014-15, só R$ 32.900. Tem garantia pela SNG, hein, Valerra? Top. Fala um pouco mais dessa garantia. A garantia da SNG é o Serviço Nacional de Garantia. Cobre câmbio, motor e mais sete itens do carro. Todos os itens essenciais para a garantia do veículo. Excelente. Agora conta pra gente. Pega seu carro no negócio, pega sua moto e tem as melhores taxas aqui. Fala o telefone da loja. É o 3684-8484. 3684-8484. E agora é o zap zap do não safadão. Não é o safadão. Wesley aqui não é o safadão, hein? O 9-9240-5331. 9-9240-5331. Eu tô com preguiça. Chama o Vitor aí, só pra ele xingar. Bora, Vitor. Ô, Vânio, o mal começou já tá com preguiça, pô. Tá mandando os outros chamar o nome aí. O que você acha? Ah, não sei não, hein? Preguiça, né? Tá preguiça demais aí. É isso aí. Olha só, tô na VIP Multimarkers com o Edson, que ele vai passar as promoções esse ano. Vamos lá. Olha, tá com promoção. Nissan Versa, modelo novo. Ele é 15, modelo 16, tá com 33 mil quilômetros rodados. Banco de Cura, completado, sabe quantas? 44 mil e 990. E sai em PVA 2016 pago. É isso aí, Edson. Agora vamos falar desse Voyage. Ah, eu tenho um Voyage, modelo 14, modelo 15. Ele é 1.6, completado. Tá sendo por 32 mil e 900. É isso aí, excelentes ofertas. Começamos muito bem. Agora vamos falar desse Gran Siena. Esse Gran Siena, cara, tá novo, novo. É 1313, ele é 1.4 e tá saindo por 34 mil e 900. Documento 16 também pago, né? Pago também, exatamente. É isso aí. Agora pra encerrar. Eu tenho um Gol G4, 11, modelo 12, só com ar-condicionado, tá saindo por 19 mil e 900. É isso aí, excelentes ofertas aqui na VIP Multimarkers. Lembrando que aqui tem várias opções de estoque. Esse aqui foram alguns exemplos. Edson, o telefone da loja? É 3927-4228. 3927-4228. E pra falar com você no Zap Zap? 992-36-5464. 9? 92-33-5464. Aí, agora foi de primeira. Edson, PCK em promoção, passa pra aqui. VIP Multimarkers. É isso aí, Davi, onde você foi? Ok, muito bem, Vitor. Presta atenção, pessoal. Rufem os tambores. Isso. Sabe por quê? Estamos começando mais uma super loja nova, esperando por vocês a Mundo Automóveis, aqui no Auto Shopping Fórmula. Presta atenção, porque loja nova tem preço de inauguração. E presta atenção, porque separamos, Ellen, super ofertas essa semana. O que você separou? Ofertas de inauguração pra quem estiver assistindo o programa do carro do TV Shop Mix. Separei esse Prisma 2014-15. MyLink LTZ, automático, branco, Interace. É o único do Shopping Fórmula. Muito bonito. Preço especial. Qual é o preço normal dele? Preço normal dele? R$ 47,900. Preço pra quem estiver assistindo o programa hoje? R$ 45,900. Ah, maravilha. Olha só, começamos muito bem. Que ano que ele é, Ellen? 2014-15. Olha só, tá excelente esse automóvel. Passando por nós agora, grande Vitor. Eu quero que você mostre agora um Corolla. Um som de consumo chegando. Corolla 2012-13, automático, completo, top de categoria. Esse tem kit multimídia, que é o GLI. Legal, legal. Valor dele, R$ 53,900. Mas pra quem está assistindo hoje, R$ 51,900. Maravilha, um super desconto. Muito bem, a Mundial Automóveis tem todos os carros certificados pela Decra. São mais de 75 itens verificados e certificados pra que você leve sempre o melhor produto pra casa. E a Mundial Automóveis é parceira Decra e tem mais um carro. Celta 2013-13, ar, vida e trava, no valor de R$ 22,900. R$ 22,900. Tá inteiro esse carro por um preço bem acessível. Vale a pena vir pra cá fazer um test drive. Agora um carro também muito econômico, bom pro dia a dia, ó. Palio 2014-15, 1.0, completo. Ele tá no valor de oferta hoje. Ele é no valor de R$ 33,900. Estamos fazendo ele por R$ 31,900. R$ 31,900. Lindo automóvel, olha, aqui é multimarcas, você vai encontrar o carro que você tá precisando. Zelen, o telefone daqui pra mais informações é o... R$ 39,27-6007. R$ 39,27-6007. Tem zap zap pra ser o mais tocado de Mato Grosso hoje? Tem, sim. É o... R$ 659-8-1-21-2037. R$ 659-8-1-21-2037. Ellen, pra todo mundo que estiver assistindo o nosso programa, quando eu pensar em carro, eu vou em qual lugar agora? Mundial Automóveis. Corre pra cá e faça um bom negócio. Vaner, cadê você agora? Vamos lá. Saiu aí, hein? Vamos lá. Davi, olha só. Um abraço aí pra Ellen. Parabéns, hein? Gravou bacana. Vamos lá. Agora eu tô com essa criança aqui, que é amigo nosso. Faz tempo, né? Vai contar piada... Não. Conta piada agora não. Vamos vender carro. Que o Jefinho vai brigar com você. Vamos lá. É isso aí, Vaner. Tô aqui, ó. Ainda troca o meu nome. Tô com esse Voyage Comfortline, ó. 2014-15, tá? E uma promoção super especial nele, viu? De R$ 38,900 por R$ 36,900 pra quem falar que assistiu no programa. Bacana demais. Aqui ao lado tem uma Livina, né? Isso. Essa Livina aí também, ó. Também mesmo preço do Voyage, viu? De R$ 38,900 por R$ 36,900. Automática, banco em couro, tá? Super conservado o carro. Pouco rodado, viu? Bom demais. Ao lado tem um Etios. Esse Etios 2013-14 XS 1.5. Sedanzinho. Show de bola, viu? Super econômico o carro. E lembrando também, ô, Vaner, que nossos carros aqui são todos laudados, vistoriados pela Decra, viu? Uma empresa aí bem conceituada na parte de pesquisar sobre o carro, de mostrar toda a procedência do carro, viu? É isso aí. São mais de 75 itens inspecionados. Um abraço pro seu Josias Laier. Olha só. E pra finalizar, temos veículos prêmio que só aqui na Jeff Car tem. Olha só. Presta atenção. É, tem também. Tem um SUV Super Sport aí, um Porsche Cayenne 2008. Bem conservadão, tá? Motorzão 3.6, 6 cilindros. R$ 160.900. Jeff Car pega seu carro no negócio, tem as melhores taxas. Telefone da loja? 3364-9773. 3364-9773. 3364-9773. Zap, zap do Felipe. 992565679. 992565679. Tem que mandar um abraço pra alguém, você tá olhando? Quero mandar um abraço pro meu brother Charles, tá? O Megazorba. É, o Megazorba. Manda um abraço pra ele ali, ó. Valeu, Charles! Beleza. Vitão, é com você. Beleza, Valinho. Agora acabei de chegar aqui com essa figuraça do Auto Shop milionário na Top Car, que ele vai passar as promoções dessa semana. Tamo junto. Tamo junto, Victor. Vamos lá. É isso aí, vamos lá. Vamos começar com esse Sanderão aqui. Top de linha 2015 1.6, especial. Fazer uma promoção muito boa nele hoje. de 37 mil por 35 mil e 900. É isso aí, começamos muito bem, milionário. Agora tem mais um. Gozaço Highline 2013, modelo 14, branquinho, coisa mais linda. Top de linha, quatro pneus novos. Hoje por apenas 32 mil e 900. Que isso, excelente oferta. Tem mais um, um K. Ford K, novinho demais, garantia de fábrica, baixa quilometragem. Top de linha, Victor. Hoje por apenas 33 mil e 900. É isso aí, agora vamos falar dessa relíquia. Esse aí é relíquia mesmo, hein, milionário? Não, agora esse aqui tem que frisar bem, Victor. Esse carro tá top de linha relíquia 2011. Pouquíssimo rodado. Quem comprar esse carro, eu tô querendo comprar esse carro pra mim. Tô querendo ficar com ele, rapaz. Vamos rachar ele? Vamos rachar ele nós dois, então. Vamos rachar, ó. Mas eu vou anunciar assim mesmo. Quem chegar primeiro, leva. Mas talvez chegue a primeira que nós. Uma oportunidade agora. 2011, hoje por apenas 31 mil e 900. É isso aí, excelente oferta aqui na Top Car Automotor. Milionário, muita facilidade aqui, né? Então, Top Car aqui, a gente faz de tudo pro cliente ser satisfeito. Melhor financeira. Financeira boa, pegamos moto como entrada. É isso aí. Se quiser fazer aqui, nós ajeita aqui, nós dá um jeitinho aqui. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. É isso aí. Milionário, o telefone da loja. Top Car é 3029-6623. 3029-6623. Agora pra torcida do Vascão e Mato Grosso inteiro. Zap Zap. Zap Zap. 9-9-2-0-3-4-6-8-6. 9-2-0-3-4-6-8-6. É isso aí. Fala pra gente lá. Pro Cuiabá inteiro e a torcida do Vasco. E pensei que era promoção? É Top Car. É isso aí. Tamo junto. É isso aí. Tamo junto. Davi, onde você foi? Ok, muito bem, milionário. Já pagou. Todo mundo tinha que pagar. Não tem mais abraço pra mandar, né? Então tá bom. Mas a gente vai mandar um abraço aqui no final. Um abraço pra todas as pessoas que estão nos assistindo aqui da Automax e do Alexandro, que tem promoção essa semana. Imperdível. Começando por esse super sonho de consumo, né, Alessandro? É verdade. Uma linda Maroc 2012-13. Bem calçadinha, sapatinho nova e muito bem conservada, por apenas R$ 68,900. Essa é a TDI, né? Exatamente, é a TDI 4 Immotion. Nossa, excelente automóvel, gente. Vale a pena vir pra cá. Aliás, como todos os carros da Automax, são revisadinhos, com toda a certeza de estar levando pra casa um carro de primeira. Olha a variedade de carros que você tá vendo aí agora e estão chegando num carro, num Lancer. Esse é o Lancer do momento. Isso. 2012, completar, só automático, cambo borboleta, top de linha. Bonito, hein? Exatamente, documentado 2016, por apenas R$ 43,900. Nossa, muito inteiro esse carro lindo, carrasco. Agora tá chegando também mais uma outra super máquina, sonho de consumo também, ó. Esse realmente é um sonho de consumo. Esse é o novo Golf High Line, motor alemão, 2013, modelo 14, final zero, documentado. Top de linha, por apenas R$ 62,900. Legal, muito bom, excelente automóvel. Pra fechar com chave de ouro, um grande Jetta. Jetta. O carro do momento também, pra agora que tá chegando no final do ano, carro pra viagem, um sedã super procurado, top de linha, com teto, tudo, com pretaço. Super máquina, hein? Uma máquina, apenas R$ 58,900. 2013, esperando por você aqui, ó. Foram alguns exemplos, porque aqui é Multimarcas, Alexandro. E agora eu digo pra você o seguinte, hein? Nós estamos muito bem localizados no Auto Shopping Fórmula. Todos os bancos trabalham aqui com as melhores linhas de crédito na Automax. Com as melhores linhas de crédito, todos os bancos. E além disso, a Automax tem algo a mais, aonde nós parcelamos no cartão em seis vezes sem juros, Davi. Ah, se eu precisar da entrada, tá aí, tá a facilidade. Vamos agregar a entrada? Vamos pagar uma parcelinha menor pra caber no bolso? Tá aí, ó. Olha só que maravilha, super oportunidade. Procura, Alessandro, aqui, ó. E faça um excelente negócio lá. Ah, o Automax, que presta atenção que tem um telefone fixo, qual que é? 3364-6890. 3364. 6890. O zap zap mais tocado de Mato Grosso, o Greg, Alessandro. 65992847273. 99284. 7273. Ah, o Tomax. Lugar de bons negócios, Davi. Corre pra cá e aproveita. Faça um bom negócio, Gilvanera. Cadê você? Olha só, Davi, ele não tá com o balão, mas continua a promoção do balão, hein? Depois vocês vão ver no Erros aí, a palhaçadinha, tá? Mas vamos lá, Marcelo, conta pra gente as promoções aqui da Mega Seminova. Isso aí, vamos começar aqui por esse Cobalt 2012. É o LTZ, a versão mais completa, carro 1.4, banco de couro original de fábrica, por apenas 32,900. Roda de liga leve, agora tem um Prisma. Isso, Prisma 14,14, 1.4 também, carro sedã lindo, lindo, lindo. Completão também, banco de couro, por apenas 39,900. E a S10? Ó, S10, único dono, 14,14, LTZ, flex, por apenas 79,900. Bacana demais, e agora fala desse Sandero. Isso, pra finalizar, temos o Sandero 14,14, único dono, completasso, 1.6, por apenas 31,900. Bom demais, Marcelo, fala pra gente, você pega carro no negócio, moto? Isso, a gente pega carro de qualquer ano, pegamos moto também, e a sua entrada pode ser parcelada no cartão de crédito também. Marcelo, conta pra gente, quais são os itens dessa promoção do balão? Bom, é insufilme, som, tanque cheio ou a transferência. Bacana demais, agora conta o telefone da loja. É o 3694-0429. 3694-0429. Zap zap do Marcelo? É o 99275-2801. 9275-2801. Marcelo, parabéns aí, sucesso. Vitão, né? Você! Vaninho, olha só, acabei de chegar no Bororo Veículos com o Edson, que ele vai passar as promoções dessa semana, vamos lá? Vamos lá. Pra começar, esse Lino Forte K 2015, completasso, com apenas 19,900 rodados, por apenas 39,900. Não tem como perder, gente. É isso aí, agora vamos falar da S10. Então, uma S10 2015, a diesel, com 16,000 km, automática, bando de couro, por apenas 105,900. É isso aí, tem um Sandeirão agora. Esse Sandeirão, ele é 1415, completasso, né? Está saindo por apenas 29,900. É isso aí, para fechar com chave de ouro agora. Temos esse palinho EI, 1415, completinho também, por apenas 29,900. É isso aí, excelentes ofertas aqui na Bororo Veículos. Edson, trabalhos com as melhores financeiras aqui, né? Sim, com as melhores condições para você poder comprar seu carro dos seus sonhos, tá bom? É isso aí, Edson, o telefone da loja. Pode ser ligado, 33-64-6909. Vou. Vou no meu. 9,8,18, 26,30. 9,8,18. 26,30. Fala para a gente lá agora. Pensei em carro em promoção? É só aqui na Bororo Veículos. Que horas são? Que horas são? Agora, 11 horas. Pergunta se o Davi tem hora lá. Tem hora aí, Davi? Ok, muito bem. Já viraram vendedores de relógios aí, tudo bem. Não tem problema, a música aqui. Nós vendemos é carro. E presta atenção, porque a Calypso Car, com o grande Marta, tem promoção essa semana, imperdível. Dá uma olhada. Começamos arrebentando a boca do balão, Marta, porque é uma oferta imperdível. É assim? É verdade, Davi. Esse é um Uno 2013, com R$ 990,00 de entrada. Menos de R$ 1.000,00 eu entro. É, isso aí, de carro 2013 Flex. Esse é o Economy. Muito legal. Parcela de R$ 578,00, Davi. Prestação de geladeira. Um carro também excelente para a família, olha só. É, esse é um Fiesta, Davi. 2014, 2014, ano em modelo, é completo, com airbag, ABS. Esse carro, Davi, só R$ 29.900,00. É o mais barato do Auto Shopping Fórmula. 2014 também. É, tá com 32 mil quilômetros, Davi. Praticamente zero esse carro, tá na garantia ainda. Olha só que legal, vale a pena vir pra cá. Ao lado, um carro também super procurado, olha só. Isso, esse aqui é um off-road, né, Davi? Esse é um Sandero Stepway, 2014. 2014, um carro super novo, muito conservado, só com 29 mil quilômetros. Lindo carro, tá? Esse carro, R$ 38.900,00, Davi. Agora, esse é um sonho de consumo que tá chegando. Isso, Anacalipso, você vai... E além de sonho de consumo, Davi, é o preço, né? Uma caminhonete dessa hoje, zero, custa R$ 102.000,00. Exatamente, Marta. Essa é do modelo 2017, ela é diesel, 4x2, completa, Davi. Muito, esse não tem o que falar, esse carro. Não tem o que falar. Com 16 mil quilômetros, só aqui na Calypso, R$ 89.900,00 à vista. Porque nós temos um telefone, qual é o telefone? Pra maior informação, eles ligarem agora, Marta. Agora eu decorei. É 3682-7845. 3682-7845. Agora, presta atenção, você quer entrar em contato agora no WhatsApp, presta atenção que nós vamos passar o número agora. 99982-4543, tá? Fala com Marta. Isso. E, gente, a Calypso Car apoia o Outubro Rosa. Legal. Vamos fazer o exame, né? Mulherada de plantão. Prevenção, hoje é o melhor remédio. Nós estamos juntos. E olha só, nós temos novidade por aí, tá? Nos aguarde pro final do mês. Aguarde, essa é a grande, Marta. Então, presta atenção, não tem pra ninguém. Pensei em carro. Pensou com Calypso Car. Corre pra cá e aproveita. Vandere, cadê você? Vamos lá. É isso aí, Davi. Olha só. Agora, eu tô com o Ranieri, que vai contar as ofertas da Radar Automóveis. Vandere, separamos agora quatro super ofertas, começando com esse Voyage 1.6, completasso, somente 35,900. E fala desse Corolla. Vandere, esse Corolla é o Corolla Out 2016, por apenas 95,900. Excelente, tem mais. Olha só esse Sandero. Esse Sandero é um 2016, completasso também, por apenas 34,900. E pra finalizar? Pra finalizar, Vandere, a gente tem essa Export Freestyle 2011, somente 30,900. Radar Automóveis tem umas condições especiais, presta atenção. É isso aí, Vandere. É o seguinte, a Radar Automóveis disponibiliza carros com até um ano de garantia. A gente pega carro de entrada, a gente pega moto, facilitamos a entrada no cartão, tudo pra facilitar o cliente. E as taxas são especiais aqui. É isso mesmo, Vandere. E o telefone da loja? O telefone é 3682 5040. 3682? 5040. Não vai rir, zap zap. 999-00-9923. 999-00-9923. Um abraço, ele sempre dava risada. Esse foi o programa do carro aqui do Autoshop e Fórmula. E ó, continua aí, que tem muita coisa legal na programação.